Oi seres humanos, hoje eu vou mostrar um vídeo muito legal pra vocês, que vai ser o começo para outro tutorial Isso mesmo, uma coisa que você não tem mais tempo, que é um tutorial E esse tutorial é de como tirar aqueles, sabe quando você usa o pote, sobre ele também, o papelzinho E ele tá cheio de fiapinhos depois que você tira, que é de cola, eu vou ensinar como tirar esses papelinhos Bem gente, eu vou ensinar como tirar esse branquinho aqui do pote Vocês vão precisar de óleo e um algodão Bem gente, com o pote, com algodão e o óleo Vocês vão pegar o óleo, abrir ele, colocar o algodão aqui na pontinha E colocar óleo no algodão E aí vocês, vão esfriar o algodão É isso Eu não posso garantir isso Eu não posso Eu nunca testei isso Opa, 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 opa Aí gente, quando ficar mais ou menos assim, ó Você já pode gravar Bem pessoal, com o nosso modinho já limpo Nós podemos fazer o tutorial Bem gente, vocês vão precisar de uma cartinha Lápis de cor Talvez borracha Uma tesoura pequena Um lápis Uma tesoura pequena Uma tesoura grande Algumas mentiras Cola Ou, se preferir, durex Bem gente, com a cartulina e o lápis Vocês vão pegar e desenhar Seres marítimos Como peixes Como peixes Como peixes Peixes Polfinhos 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 Vocês podem fazer a mesma coisa que estou fazendo Só que com outro tema Eu escolho o tema marinho Porque, vocês sabem né? Sou tritão Mas, se vocês quiserem escolher outro tema Tipo, alienígenas extraterrestres Super heróis Vilão Disney Vocês podem fazer Mas eu escolhi esse tema porque Eu sou tritão E agora chegamos a hora de pintar Bem, vocês sabem que Antes de pintar Nós temos que Contornar Com as canetinhas Bem gente, depois que vocês pintarem Vocês vão recortar Detalhe, vocês vão recortar com a tesoura pequena Porque a tesoura grande vai ser para outra coisinha Bem gente, é... Hoje não vai dar para gravar o vídeo completo Me desculpem Eu prometo que eu faço a parte 2 desse vídeo E... Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se você Gosta do meu canal E gosta de assistir os vídeos Se inscreva E a parte de botão de notificação Onde você vai saber de todos os meus vídeos novos E comentem aí nos comentários abaixo O que você achou desse vídeo Se você achou criativo Se você achou meio bobinho Você dá a opinião E... Isso que eu... Isso que eu tô fazendo É como se fosse um porta... Porta com... Não... Um porta lápis marinho Ou qualquer coisa assim E... Tchau seres humanos Tchau 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 tchau